Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um creque de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o senhor o faz e o que não faz caso do dia para o senhor o não faz. O que come, para o senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o senhor não come, e dá graças a Deus. Por que nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si? Por que, se vivemos, para o senhor vivemos, se morremos, para o senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do senhor. Por que foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser senhor, tanto dos mortos, como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Por que está escrito, como eu vivo, diz o senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Por que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo? Por que quem isto serve a Cristo agradável, é a Deus e aceito aos homens? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenente mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Romanos 14 verso 1 a 23 Tchau. Tchau. Amém.